E aí, doutor, este tanque? Não, esvazia. Esvazia? Essa gasolina que vocês puseram tá batizada, o motor do meu carro tá engasgando. Esvazia. Este tanque? Não, esvazia. Tudo bem aí, doutor? Tá molhando na água pra mim? Só mais uma coisa, esvazia. Cuidado onde você abastece. Quem é apaixonado por carro só para nos postos Ipiranga. Este tanque? Este tanque?